Tá bom, tá bom. Hoje é amor. Não vai. Então, antes da Segunda Guerra Contra os Titãs, a Rachel me beijou. É só isso? Olha, eu juro que foi ela que me beijou. Eu nem tive tempo de reagir direito e... Como assim é só isso? Percy, eu já sabia disso. Mas como que você sabe? Eu nem te contei. É, você, Percy ou Jackson, nunca me contou. Mas a Rachel me contou. Ah, a Rachel te contou? É, depois que ela te deu um baita fora... Olha, não foi um baita fora. Foi um forinha. E só pra deixar claro, eu já ia falar pra ela que não ia dar certo entre a gente porque eu estava apaixonada por outra pessoa. Não acabou de me interromper? Grossa. Acabei, pode te questionar. Então, depois que ela te deu um baita fora, conversar com a Paula, descansou, a gente sentou pra conversar e ela acabou comentando do beijo. E você não tá brava? Com a Rachel? Não, ela nem era minha amiga da época e ela achava que eu sou de você, então... Comigo. Por isso, eu tenho motivos mais válidos pra ficar brava com você do que um beijinho que a Rachel te deu que até onde eu sei você nem retribuiu direito. Ei, eu nunca dou motivos pra você ficar brava. Ah, não. Que tal você ter demorado meses pra comentar sobre o nosso primeiro beijo depois que eu te dei ele? Tá bom. Entendi o recado. Mas por que você não comentou nada comigo? Eu não achei necessidade. Foi só um beijinho que a Rachel te deu. Mas por que você não comentou nada comigo? Já que, pelo visto, significou bastante coisa pra você esse beijo. Não significou nada pra mim. Não é o que tá parecendo. É que eu achei que ele poderia acabar significando alguma coisa pra você e, sei lá, você acabava ficando chateada. E eu não queria que você ficasse chateada por alguma coisa que nem significou nada pra mim. Eu não tô chateada. Ai, que bom que tudo acabou bem. Voltamos para paz e amor. Na verdade, eu tô chateada. A sua boca tá muito longe da minha cabeça de alga. Deixa que eu conserto isso. Deuses do Olimpo. Ai, vamos pro quarto, gente.